Fala galera, beleza? A Feclera aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, hoje estou aqui para mostrar para vocês como fazer transferência de casa, né? Você quer passar uma casa, você quer vender uma casa, você quer doar uma casa para alguém, como você pode estar fazendo isso? Lembrando que a pessoa que vai receber a casa, ela precisa ter 200 cristais para poder aceitar a transferência da casa, tá bom? Então é obrigatório a outra pessoa ter 200 cristais para poder aceitar a casa, beleza? Lembrando novamente, a casa, o aluguel da casa é semanal, então todo dia, toda semana você tem que ter um dinheiro para poder pagar ela, se você não tiver, você é despejado, você perde a casa e você recebe um papelzinho informando que você não pagou o aluguel, beleza? Como fazer galera? Seguinte, você vai vir aqui para Doncaster, né? A gente está aqui em Doncaster, saída da, né? Entrada da cidade, vai subir no segundo andar desse localzinho aqui, vai falar com esse NPC e aqui está escrito aqui, ó, quero transferir minha casa para outro jogador. Você vai vir aqui e aqui é o seguinte, tem o nome da casa, casa, né? O seu nome, proprietário, o nome da pessoa que você quer colocar, tá? Eu não vou transferir essa casa aqui, tá? Lembrando que eu não vou transferir, só para mostrar, porque eu fiz um vídeo que eu recebi uma casa de um amigo meu, né? Então, se você quiser colocar valores, você pode colocar, assim que você coloca o valor, a pessoa recebe automático. Se você colocar, eu cheguei a comprar várias casas, as casas em média de 10kk aí, e coloquei o valor certinho de 10kk. Automaticamente, quando eu aceitei, coloquei lá em sim aceitar, automaticamente o dinheiro já foi para a pessoa e retirou 200 cristais do meu personagem. Com isso, no SS, a casa acabou se tornando minha, beleza? Então, vou deixar a próxima parte do vídeo, que é o recebendo a casa, para vocês verem, como recebe a casa, e aí, quando o DSS, já é sua casa, beleza? É isso. Mas, galera, para o pessoal aí que tem dúvida como transferir casa, quando alguém transferir a casa para você, tá aqui, ó, um jogador que quer transferir a casa para você, tá vendo, ó? Aparece o nome da casa, mas para você transferir a casa, você tem que pagar uma taxa de cristal, tá? São 200 cristais para transferir a casa, tá bom? Como é um amigo que vai me passar, eu vou dar um dinheiro para ele, né, simbólico. Cadê? Ele não quis nada, ó, zero de ouro. Ele não quis ouro. Ah! Não é isso. A transferência da casa foi aceita, aí só vai ser transferido no SS, tá? Tranquilo? Quando tiver vai ser essa, a casa já vai ser minha. GG, é fácil, simples.